Tchô menino, isso é tudo Lima Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça No mar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito Parecia uma borboleta em um jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Isso é tudo Lima Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça No mar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito Parecido com borboletas de um jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Alô meus parceiros, Arthur e Alan Cid, tamo junto meus irmãos E agora você tenta provar que tudo em nós morreu E agora você tenta provar que tudo em nós morreu